É, eu acho que sim. É, sem ter circunstâncias. O quartal no centro da cidade também, é, escrita é, para nós, na época, ela era escrita, porque ainda tinha muita coisa em tratamento. Por exemplo, a parte toda de contrapunência, projetos dele, e os arquivos dos jovens, como já estavam, analisados, mas na época, pelo menos quando eu trabalhei lá, com a família, dez anos atrás, mas a gente estava preparando material para ir para o Itaú Cultural, que foi o que resultou nessa digitalização, porque a gente já estava no ponto do, 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 da Esportec, de artes do Itaú Cultural. Mas, aí é como toda reserva técnica, como todo setor de documentação, disponibilidade para consulta, dependidade de fatores. Quantos funcionários que você tem na sua equipe, para poder receber as pessoas, manusear os documentos, o grau de prejuízo de análise. Eu acho que é lógico que isso não foi essa. Vai, assim, muito conforme circunstâncias. E, bom, tem uma certa comunidade, se liga, os picos que você tem recitado e tal, e eu acho que tanto o largo quanto o cara, assim... Eu acho que eu fui a única artista que entrou para fotografar. Quem pensa, filhos... Tem jornalistas de verdade, né? Mas tem lugar para trabalhar. Então, mas, tem a sensação que eu descrevo. Então, tudo que você... É preciso fazer para mim, e é algo bonita. Artista, sim, mas vários fatores do jornal, que estavam no arco, no entorno. E eu queria perguntar para o Guilherme, você construiu todos os acertos de artistas, e não em sua família, né? Com dificuldade, você vai saber quais são? Não, eu não sou negado, porque... Não, é assim, mas o processo mudou, não é? Quando eu falei, passei que eu não estava no lugar, porque o pessoal não tem inteligência, mas o que eu posso dizer é que são artistas que vieram ali, nos anos quentes, nos anos 30, nos anos 50, e o que acontece, ou... É porque você falou isso de viver arrepiado. Não, não, mas... Preocupado, não é muito... É, não é ficar preocupado no sentido de ficar amedrontado. É uma coisa mais simples. São pessoas que têm um estúdio gigantesco, com os olhos, um amor maternal, paternal, fiel, se ele se torna um corpo, mas, assim, quando eu falei de uma falta de expertise, é de você nem sempre ter um domínio técnico de saber, por exemplo, qual é a qualidade mais adequada se guardar o presente. Seja esse pai que tem uma boa vontade, mas fica assim, o papel tem uma certa acidez, então, ele vai se degradando. Por exemplo, o professor, às vezes não tem, né, eu diria que treinamento para perceber, que aquilo está acontecendo. Ou então, não sei mais, não sabe qual o melhor tipo de uma proteca para armazenar. E nesse sentido, né, como eu falei, eu acho que a gente tem que imaginar, direito de cálculo do tipo de dispositivo comercial, que esse vai ser o tema, esse grupo possa permanecer privado, até mesmo que estejam capacitados a ter um tratamento do museu. pessoal, eu diria assim, por analogia, eu acho que é o que o Carlos Gilberto deve fazer uma ateliê dele. Acho que esse tipo de estrutura deve ser enviado para a senhora agora, né, e com o apoio do governamental, você sabe, que a gente tem aí o Instituto de Museu de Executividade. Eu acho que a classe a gente tem que se mobilizar para isso, ao invés de, sabe, não é só consternar todo o conflito, mas a gente tem que conversar sem termos de objetividade, sem termos de classe. E aí Amém. Amém.